Por volta de 2016, se tornou comum falar o brasileiro não sabe os nomes dos jogadores da seleção, mas conhece os 11 ministros do STF. De lá pra cá, o brasileiro passou a se familiarizar também com os nomes do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos principais ministros que compõem o governo vigente. Passamos a acompanhar a vida política de Brasília como se fosse uma série de televisão, com temporadas infinitas, reviravoltas e personagens que interagem em tempo real com o público. Mas, ao contrário de uma série, os eventos políticos de Brasília impactam diretamente a nossa vida real. Não somos apenas espectadores, somos os protagonistas que vivem as consequências das decisões tomadas no Planalto Central. Neste programa, você vai conhecer um pouco sobre um dos principais palcos da vida política do Brasil, onde são decididos os rumos da nação. Desde o que os seus filhos vão aprender na escola, quanto você vai pagar na gasolina ou nas blusinhas e até quanto será retirado do seu bolso para bancar as campanhas dos próximos personagens eleitos desse enredo. Bem-vindos ao Congresso Nacional! Você provavelmente sabe ou pelo menos já ouviu falar quais são os três poderes da República. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Inclusive, a Brasil Paralelo produziu o documentário A Crise dos Três Poderes, que revela as tensões e disputas entre os poderes, expondo como interesses políticos moldam a dinâmica do poder em Brasília. O documentário é exclusivo para assinantes e o link para se tornar assinante está na descrição deste vídeo. Pois bem, os poderes possuem uma estrutura bem definida para que possam executar as suas funções de modo eficaz, pelo menos em tese. Cada poder opera por meio de órgãos específicos através dos quais são emitidos os seus comandos. O Congresso Nacional é o órgão do poder legislativo. É através do Congresso Nacional que o poder legislativo exerce as suas funções. E, ao contrário do que muitos pensam, a função do Congresso Nacional não se limita a elaborar leis. Ele também dá a última palavra em relação aos tratados internacionais assinados pelo Brasil. É o Congresso que autoriza ou não o presidente da República a se ausentar do país quando a ausência for superior a 15 dias e é o Congresso Nacional que autoriza o presidente a declarar guerra. Além disso, o Congresso também pode suspender atos do presidente da República. O Congresso Nacional é formado por duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta pelos deputados federais. Eles são os representantes do povo. O Senado Federal é integrado pelos senadores, que são os representantes dos estados brasileiros. No total, são 513 deputados federais e 81 senadores. O número de deputados federais varia de estado para estado e deve ser proporcional à população. Segundo a Constituição Federal, os estados devem ter no mínimo 8 e no máximo 70 deputados. Você sabe quantos deputados federais têm no seu estado? Eu vou citar alguns. Essa distribuição levanta algumas reflexões e críticas. Por exemplo, ao comparar o estado do Acre, que tem 790 mil habitantes e tem 8 deputados federais, com São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes e 70 deputados federais, é fato que, proporcionalmente, os deputados federais do estado do Acre precisam de bem menos votos do que os do estado de São Paulo para serem eleitos. Isso tem pelo menos duas implicações. Primeira, o voto de um eleitor do Acre vale mais do que o voto do eleitor de São Paulo. Isso porque é mais fácil se eleger deputado federal no Acre do que em São Paulo. No Acre, existem mais vagas em disputas para uma quantidade menor de pessoas, em comparação com o estado de São Paulo. Segunda implicação, os eleitores do Acre acabam tendo uma representatividade maior do que os milhões de eleitores de São Paulo. Há quem defenda que, para garantir uma proporção mais aproximada, seriam necessários, pelo menos, mais de 100 deputados federais em São Paulo. Nesse caso, saltaremos no total de 513 para 543 deputados federais. E nós só estamos falando do estado de São Paulo. Outra saída seria diminuir o número de deputados dos estados que estão super representados. Mas, politicamente, isso é considerado inviável. Já no Senado, o número é fixo. Três senadores por estado. Como você já deve ter notado, a arquitetura do prédio do Congresso Nacional é formada por duas cúpulas distintas. Uma voltada para baixo e a outra para cima. Aqui a voltada para baixo é o plenário do Senado. A ideia é que a cúpula reflete a autonomia política dos estados-membros. A cúpula voltada para cima é o plenário da Câmara dos Deputados. E é como se a cúpula estivesse aberta aos clamores populares. Entre as cúpulas se encontram duas torres de 28 andares. Uma delas pertence à Câmara e a outra ao Senado. A existência de duas casas legislativas se dá pelo fato de que, no âmbito federal, o poder legislativo adota o sistema bicameral. Isso significa que as leis federais do Brasil passam por votação nas duas casas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O mesmo não acontece na esfera estadual e municipal, onde o sistema é unicameral, ou seja, tem apenas uma casa legislativa. Nos estados, o poder legislativo é exercido pelas Assembleias Legislativas, que são compostas pelos deputados estaduais. Nos municípios, pelas Câmaras Municipais, que são compostas pelos vereadores. No Distrito Federal, a Casa Legislativa é a Câmara Legislativa, que é como se fosse a Assembleia Legislativa dos Estados. Ela é composta pelos deputados distritais. Como o Congresso Nacional faz parte do Poder Legislativo Federal, as matérias que forem de interesse da União devem ser aprovadas por ele. E a nossa Constituição traz uma lista de matérias de interesse da União. Por exemplo, moeda. Segundo a Constituição Federal de 88, o tema moeda deve passar pelo Congresso Nacional. E por que isso importa? Tempos atrás, aconteceu um alvoroço sobre uma possível moeda única entre Brasil e Argentina. Muita gente achou que bastava uma canetada do presidente da República para isso acontecer. Mas a verdade é que essa matéria precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional. E a aprovação de uma lei não é uma coisa simples ou rápida. Como o Congresso Nacional adota o sistema bicameral, todos os projetos de lei devem ser aprovados nas duas casas. Quando falamos em aprovação de leis, é muito comum que venha à nossa mente a imagem dos plenários das casas, com os parlamentares subindo no púlpito para proferir os seus discursos e muitas vezes entrando em fortes embates com seus adversários. Mas a verdade é que boa parte dos projetos de lei sequer chega ao plenário das casas. Via de regra, os projetos de lei são debatidos e aprovados nas comissões. Somente projetos de leis muito específicos devem ir à votação em plenário, como projetos de lei complementar, projetos de um novo código, como por exemplo um eventual novo Código Civil, projetos de lei de iniciativa dos próprios cidadãos, projetos de emendas constitucionais que servem para alterar a Constituição, dentre outros. Os projetos de leis votados nas comissões até podem ter uma nova votação no plenário, mas para isso é preciso recurso assinado por um décimo dos membros da respectiva casa. As comissões são salas temáticas. Essas salas existem tanto na Câmara quanto no Senado e você com certeza conhece muitas delas. Comissão de Educação, Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão da Saúde e por aí vai. Cada uma dessas comissões cuida dos projetos de lei relacionados com a sua matéria específica. As votações nas comissões nem sempre têm tanta repercussão quanto as votações no plenário, que são muito mais midiáticas. Mas a verdade é que é nas comissões que a vida política do Brasil é gestada. De todo modo, se um projeto de lei é aprovado em uma comissão da Câmara, ele deve ser encaminhado para deliberação em comissão também no Senado. A mesma coisa acontece com projetos aprovados no plenário de uma das casas. Se for aprovado em uma casa, o projeto deve ser necessariamente encaminhado para outra. Um dado importante é que é o presidente da casa que decide quais projetos serão colocados em pauta para votação. Nas comissões, essa decisão cabe ao seu presidente. Além da elaboração e aprovação de leis, as comissões também atuam na fiscalização do governo e autoridades públicas. As comissões têm a prerrogativa, por exemplo, de convocar ministros de Estado para prestar esclarecimentos. No fim das contas, parece que deputados e senadores fazem o mesmo trabalho, aprovam leis. É como se nós pagássemos dois pelo serviço de um. Mas a verdade é que, além da elaboração de leis, deputados federais e senadores exercem funções diferentes e bem específicas. Vamos começar falando dos deputados federais. Para que o presidente da República, vice-presidente e ministros de Estado sejam processados, seja em um processo de impeachment ou em um processo judicial, os deputados precisam autorizar. Sem autorização, o processo nem começa. Essa autorização precisa do voto de dois terços dos membros da Câmara dos Deputados, ou seja, o voto de 342 deputados federais. Sem os votos necessários, o caso é arquivado na Câmara. E se for o caso de um processo judicial, o processo fica suspenso até o término do mandato. Outra função atribuída aos deputados federais tem relação com a prestação de contas do presidente da República. Todo ano, o presidente deve prestar contas ao Congresso Nacional em relação ao ano anterior. E ele tem um prazo para fazer isso, em até 60 dias da abertura da sessão legislativa. Sessão legislativa é o período anual de trabalho dos deputados federais e senadores, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1 de agosto a 22 de dezembro. Esgotado o prazo de 60 dias, contados a partir da abertura da sessão legislativa e o presidente da República não prestar as contas, a Câmara dos Deputados deve iniciar uma tomada de contas, que é um procedimento para apurar as contas e eventuais danos aos cofres públicos. E assim como os deputados federais, os senadores também têm competências que vão muito além da elaboração das leis. Enquanto os deputados têm a competência para autorizar a instauração de processo de impeachment contra o presidente da República, são os senadores que vão tocar o processo e julgar o presidente. São os senadores que aprovam a escolha de ministros do STF, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e de diversas outras autoridades, como, por exemplo, o presidente do Banco Central. Além disso, senadores também processam e julgam o impeachment dos ministros do STF. Outra diferença entre deputados e senadores tem a ver com o mandato e a forma como eles são eleitos. Deputados federais têm mandato de quatro anos e são eleitos pelo sistema proporcional. Em termos gerais, o sistema proporcional leva em consideração o número de votos que o partido do candidato recebeu, e nem sempre o candidato mais votado vence a eleição. O sistema proporcional é complexo, e se você quiser um vídeo só sobre ele, deixe aqui nos comentários. Por outro lado, os senadores têm mandato de oito anos e são eleitos pelo sistema majoritário. Por esse sistema, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos. Embora o mandato dos senadores seja de oito anos, isso não significa que só se realizem eleições para o Senado a cada oito anos. As eleições para o Senado também acontecem de quatro em quatro anos. Mas com um detalhe. Em uma eleição, nós votamos em um senador. Na próxima, votamos em dois senadores. Ou seja, em uma eleição sai um e entra um, e na outra saem dois e entram dois. Esse período de quatro anos é chamado de legislatura. Portanto, os deputados federais são eleitos para uma legislatura e os senadores para duas. Além da atuação individual, os parlamentares também podem atuar de forma coletiva, dentro de suas respectivas casas. Essa atuação coletiva se dá através da formação de blocos parlamentares ou de bancadas. Os blocos parlamentares são a união de dois ou mais partidos políticos que passam a atuar sob uma liderança comum. É como se fosse um novo partido político. O objetivo da formação de blocos parlamentares é aumentar a representatividade dentro do Congresso Nacional. Com os blocos, os partidos garantem mais assentos em comissões, por exemplo. Além dos blocos, deputados e senadores também podem atuar através das bancadas de seus próprios partidos ou formar bancadas com base em determinada região, por exemplo, bancada mineira, bancada nordestina ou bancadas que representem interesses específicos, como bancada ruralista, bancada evangélica, etc. Por serem grupos informais, as bancadas não interferem na composição das comissões. Mas existem duas bancadas na Câmara dos Deputados que têm privilégios que as outras não têm. As bancadas negra e feminina têm garantidos tempo de fala e podem participar da reunião de líderes, onde é definida a pauta dos trabalhos. Por fim, não é raro que os parlamentares estejam mais alinhados com suas bancadas ideológicas do que com seus próprios partidos políticos. Agora você conhece o Congresso Nacional e o seu funcionamento. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre temas relacionados ao nosso sistema político, deixe suas perguntas e sugestões nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo de qualidade. Até a próxima! O modelo da Brasil Paralelo para de pé, porque as pessoas assistem os nossos conteúdos e têm vontade de assistir mais. Existe uma parte importante dos nossos conteúdos, que é educacional. Existem também os filmes todos que nós temos em nosso catálogo, nosso streaming. São conteúdos que transformam muitas vidas. E a gente chega lá com uma oferta boa de filmes, etc., um aplicativo gratuito para ela usar, e ela acaba tendo acesso a um conhecimento e despertando para uma nova vida. Eu garanto para você que o consumo dos nossos conteúdos vai transformar a sua vida. Então eu convido você, vamos fazer essa forcinha, vamos dar esse passo, adquira a assinatura da Brasil Paralelo. E não só você vai ter isso, como de bônus você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas conscientes, pessoas engajadas, pessoas que têm uma intenção boa para o seu país. Então eu convido você a fazer a assinatura da Brasil Paralelo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto